Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha nesta edição. Comitê analisa questões ligadas à saúde e o atendimento adequado ao usuário. Comissão Parlamentar de Inquérito do BRT realiza a primeira reunião. Crianças e adolescentes que participam de oficinas da Fundação Curro Velho apresentam resultados. O bate-papo musical com a cantora paraense Natália Matos. E uma entrevista com o escritor Carlos Correa Santos sobre música e poesia. Hoje é sexta-feira dia 14 de fevereiro de 2014 e o Nazaré Notícias já está no ar. Um comitê vai analisar as questões relacionadas à saúde em que o usuário do SUS alegue não ter recebido o atendimento adequado. Um termo de cooperação técnica foi assinado por várias instituições na tarde desta quinta-feira em Belém. É o que você vai acompanhar nesta primeira reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Segundo o secretário de saúde do Pará, existem demandas que surgem no atendimento de saúde que precisam ser analisadas. Nós temos agora um problema sério aqui no estado. Ninguém mais quer ter filho pequeno. Às vezes o pai dele tem 1,60m, a mãe 1,50m, aí começa a querer utilizar medicamentos para crescimento da criança. E muitos médicos acabam receitando hormônio de crescimento, entram no Ministério Público, entram no Judiciário e nos obrigam a fornecer o hormônio fora dos padrões do Ministério. Porque tem situações que tem que usar mesmo. Aí tem protocolo clínico específico para isso. O objetivo do comitê é regular essas situações antes de se tornarem processos judiciais. Esse comitê vai ser uma espécie de interlocutor das pessoas que procuram as demandas de saúde para aqueles que são incumbidos, órgãos incumbidos, de oferecer o serviço de tratamento de saúde para as pessoas, como as secretarias de estado de saúde, secretarias municipais e o SUS. Então o comitê vai avaliar o que vai poder ser feito pelaquela pessoa e vai tirar suas conclusões, se a pessoa vai realmente necessitar do atendimento emergencial ou não, se é um caso de cirurgia ou não, se é o caso daquele medicamento ou não. Vai ser uma análise não só jurídica, como uma análise técnica. Então o comitê vai avaliar e se for o caso, solucionar de forma administrativamente. E aí que é a grande sacada do comitê que nós vamos propiciar que não hajam mais tantas demandas judiciais a respeito da saúde. Isso vai, de uma certa maneira, indiretamente, na verdade, desabarrotar um pouco as varas judiciais e por via de consequência todos os órgãos envolvidos no sistema de justiça. Participam do comitê o Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública da União e do Estado, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Advocacia Geral da União, as Secretarias de Saúde do Estado e do Município e a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município de Belém. A assinatura do acordo de criação do comitê aconteceu na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Belém. Os membros do comitê se reunirão uma vez por mês e poderão ter também reuniões extraordinárias que acontecerão aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado. Também será escolhido um coordenador com mandato de um ano. Às vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia de emergência. não chega nos hospitais públicos e não tem acesso. Então, vai submeter isso aos órgãos envolvidos, como a Defensoria Pública, a Defensoria Pública avaliando, o Defensor Público avaliando, que é um caso de atendimento de urgência, urgentíssimo. Então, vai levar o comitê, o comitê vai avaliar e então encaminhará para que o problema seja resolvido de forma administrativa. Essa é a grande sacada deste comitê, é que vai encurtar caminhos. Esse comitê é muito importante, ele é fundamental. Alguns Estados brasileiros já o fazem. Por quê? Existe uma questão hoje no mundo todo e no Brasil, isso intensificou, que é a chamada judicialização da saúde. Muitas vezes, empresas que produzem medicamentos e insumos para a área da saúde vendem muita esperança. E aí, muitas vezes, as pessoas, diante de uma situação grave de saúde, acabam saindo dos protocolos do Ministério da Saúde, dos protocolos que regem o Sistema Único de Saúde, em busca de uma esperança de resolver um determinado problema. E aí vai no Ministério Público, o Ministério Público vai para o Judiciário e muitas vezes o juiz fica sem condições. Chega alguém lá dizendo que se não tomar tal medicamento, se não usar tal produto, pode morrer. O juiz não tem muita alternativa e ele acaba autorizando que aquilo aconteça. E isso nem sempre resolve. Vai ter determinadas situações, você vai ter que convocar farmacêuticos, odontólogos, médicos, das mais variadas especialidades, para discutir determinados assuntos. O que se quer não é evitar que se dá o produto, se forneça, mas é garantir que aquilo é realmente necessário e está dentro das normas e protocolos do Ministério da Saúde. E agora nós vamos falar de um assunto que atinge de sobremaneira a população paraense, que é o transporte coletivo. A CEMOB caçou duas empresas de ônibus que fazem as linhas do conjunto Maguari, em Belém, a Expresso Marajoara e a Aviação Princesa. A caçação ocorreu porque as empresas foram notificadas várias vezes por falta de adequação e não cumpriram as exigências necessárias. A empresa Belém Rio vai ocupar o lugar de forma provisória até que uma nova empresa assuma definitivamente. É a primeira vez que empresas de ônibus são caçadas em Belém por não atender às exigências mínimas de qualidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito do BRT foi instalada na última segunda-feira e realizou sua primeira reunião para fazer o planejamento de suas atividades, tais como depoimentos e documentos. A repórter Larissa Cristina estava presente na sessão de abertura e tem mais informações. Marcos, o pedido da CPI entrou aqui na Câmara Municipal de Belém em abril do ano passado, após várias irregularidades constatadas na instalação do BRT a partir do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. A vereadora Sandra Batista do PCdoB foi que solicitou essa CPI. A vereadora só foi instalada este ano e começa agora as suas reuniões. Como é que a gente pode entender o grande objetivo dessa CPI? O objetivo foi motivado pelas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Estadual e Federal e também pelos Tribunais de Contas do Município e da União, apontando gravíssimas irregularidades no processo de licitação, no projeto de execução da obra, no contrato com a empresa Andrade Gutierre e com a falta de previsão orçamentária para o pagamento da empresa, que só no governo do Dúcio Amar Costa foram pagos R$ 44 milhões. Então, nós queremos saber e investigar de onde saiu esse dinheiro, por que o processo licitatório foi manipulado para que Andrade Gutierre ganhasse o certame e também por que houve muitas irregularidades no projeto de execução do sistema BRT. Esta CPI ainda é um planejamento que vai ser feito, ainda vão ser apresentados os documentos para poderem serem traçados os planos? Sim, nós vamos agora definir como será o funcionamento da CPI, que se reúne todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, planejar quem serão os depoentes, quem virão até a CPI, e como serão analisados os documentos. Então, todas essas questões precisam de um planejamento, porque nós temos 60 dias para produzir o relatório final, prorrogáveis por mais 60. Então, a gente está correndo contra o tempo. Vereadora, e o que a gente pode esperar desse trabalho realizado aqui na Câmara a partir da CPI? Olha, se depender do meu trabalho, do meu esforço, do meu empenho, a população pode esperar que realmente nós vamos produzir um relatório que possa chegar aos culpados do desvio do dinheiro público e da improbidade administrativa. Espero que essa intenção também esteja com os nossos companheiros, com os nossos pares que integram a CPI. Então, nós queremos dar uma satisfação para a população, porque se tratou de dinheiro público que saiu dos cofres do município. E isso nós não podemos deixar passar em branco. Vereadora Sandra, eu agradeço a sua entrevista. Mais uma vez, obrigada. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. O Tribunal de Justiça do Pará divulgou portaria que determina a agenda de itinerância do Poder Judiciário Estadual para este ano. A Ação Justiça Itinerante é um programa dos juizados especiais para atingir lugares fora da sede da comarca e municípios que sofrem por causa da dificuldade de acesso a ações da justiça. Serão 66 municípios que receberão atendimentos. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas devem ser beneficiadas. Cerca de 450 famílias que moram nas ruas dos Tamóios e dos Mundurucus receberão a visita de cadastradores da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana, a CODEM. O objetivo é fazer o cadastro social e traçar o perfil das famílias que serão atendidas pelo programa Chão Legal. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os cadastradores atuarão no trecho da Avenida Bernardo Saião e também na Travessa de Breves, que corresponde aos bairros do Jurunas, Batista Campos e também Cidade Velha, área que corresponde à Subbacia 1 do programa de macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova, ao Promaben. Para a segurança dos moradores, os cadastradores estarão identificados com uniforme, camisetas e bonés do programa Chão Legal. O Chão Legal é um programa do governo municipal criado através da Lei 8.739, de 19 de maio de 2010, que visa a garantir a regularização de assentamentos e também a titulação de seus ocupantes, garantindo assim o direito social à moradia. As visitas acontecerão até o dia 28 de fevereiro, nos horários de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de enchentes. O governo de Rondônia decretou estado de emergência em quatro municípios por causa das cheias do rio Madeiras. Lagos e Igarapés transbordaram e pontes foram danificadas nos acessos às cidades de Rolim de Moura, Guajará-Miri e Santa Luzia. A situação é mais grave em Porto Velho, onde mais de 100 residências foram atingidas pela cheia. A Prefeitura de Porto Velho reconheceu o estado de emergência há três semanas. A cota registrada ontem está bem próxima da marca histórica de 1997, quando o nível do rio chegou a quase 18 metros. O tema da entrevista de hoje é literatura e suas interfaces. Vamos conversar com o escritor Carlos Corrêa Santos para conhecer o trabalho que ele realiza e as conversas que promove entre literatura, música e poesia. E quem está com ele é a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, foi há cerca de um ano que o Carlos Corrêa decidiu entrar nesse universo de misturar música com poesia. Carlos, como é que surgiu essa ideia? Na verdade, você sempre foi escritor, também músico, já tocava alguns instrumentos. Foi fácil misturar os dois? Não, desafiador. Como você falou, na verdade, o primeiro gênero artístico que eu experimentei e estudei foi a música. Lá na adolescência, estudei música, estudei violino, violão. Mas eu tinha uma certa fobia de me apresentar, então guardava aquilo numa gavetinha e comecei o exercício com a literatura. Só que no início deste ano, eu percebi a importância de fazer essa confluência, até porque lá na Idade Média, a literatura surge de mãos dadas à música. Os trovadores eram exatamente isso, eram artistas que usavam música e texto, e aí com o tempo esse texto se divorciou da música e virou o que a gente hoje chama de literatura e poesia. Então, é difícil no sentido de que é um desafio pessoal fazer esse trabalho, é tocar e falar, não é um exercício muito fácil, mas é saboroso, porque a música convida as pessoas para se aproximarem muito mais imediatamente dos projetos artísticos. E para a gente entender como é que você faz isso, vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir, então, uma composição do repertório Livro de Notas. Nossa Senhora da Palavra, Dai-me o verso como pão, Em comunhão com quem lê minha lavra, Faz minha letra imensidão. Peço licença ao teu coração, Quero tocar minha palavra, Ouça, sinta, Abra tua alma, Eu trago poemas Que passam e ficam Às vezes em vão, Deixa Que eu vou ir Na tua emoção Pois eu sou feito alguém Que só está de passagem Com beijo nas faces Passagem marcada No olhar um além da paragem Flor na garganta trincada Alguém esperando por chuva Na estiagem E foi a partir desse trabalho de misturar música e poesia que surgiram vários projetos, você falou do livro de notas, que é o teu novo projeto, mas a gente lembra que tem o Versevox, que tem o Sarau, que você promove também, fala um pouco pra gente. Na verdade, tudo isso faz parte dessa filosofia que eu batizei de Versevox, que é justamente um selo, eu chamo de um selo, através do qual eu faço experimentos com literatura, música e outros segmentos artísticos também, como o audiovisual. Então, o livro de notas é um repertório do Versevox, assim como o Suave Serenata, que foi, inclusive, apresentado aqui na TV. O Dom Casmurro, a gente transformou o romance de Dom Casmurro num show. O Suave Serenata, que fala do Antônio Tavernay, que nos deu a felicidade de ser transmitido com muito sucesso aqui pela TV. E daí a imagem do Suave Serenata. Exato, a gente recebe muito retorno disso. Nosso muito obrigado pra TV Nazaré, que é um canal, um veículo que realmente aposta na cultura nossa, local. E a ideia é ter vários parceiros, né? Então, os repertórios têm parceiros diferentes. O Suave Serenata tem vários músicos parceiros. O livro de notas já é mais intimista, mas sempre com essa técnica e essa pegada de abraçar música e literatura e poema, de uma forma que as pessoas até se confundam, mas isso é uma canção. Eu chamo de áudio-poema, né? Agora, a gente pode ouvir um pouquinho, né, Marcos, do Suave Serenata, já que foi tão pedido pelas pessoas? Olha, vamos, deixa eu ver o que eu apresento do Suave Serenata. Eu acabei nem... Nós temos imagem do Suave Serenata aí, que podia colocar um pouquinho pra gente ouvir o Suave Serenata. Coração, é oração por Ti, prece em que peço paz pra sorrir. Eu faço ter só o tempo que pode curar, ilusir e florar. Feito num altar de véus, são velas. Chamo o teu nome, só chama a senha. E daqui a pouco a gente continua conversando com Carlos Correa Santos sobre esse trabalho de misturar música e poesia. A gente volta no próximo bloco. Marcos, agora é com você. Certo. Indígenas da região sudeste do Pará ocupam há dois dias a Casa de Saúde Indígena de Marabá. O protesto é para exigir melhorias na estrutura do local. E, de acordo com os manifestantes, a casa tem quatro cômodos para atender indígenas de 14 aldeias da região. Os índios também denunciam o abandono de uma ambulância. A Casa de Saúde foi reformada em fevereiro de 2013. Segundo o órgão, a Casa de Marabá possui sete quartos e o alojamento tem capacidade para atender cerca de 30 pessoas. Se vai acompanhar ainda nesta edição, crianças e adolescentes que participam de oficinas da Fundação Curro Velho prestam resultados. O bate-papo musical com a cantora paraense Natália Matos. E continuaremos nossa conversa com Carlos Corrêa Santos sobre música e poesia. O Nazaré Notícias volta já. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de Belém realizaram uma manifestação nesta semana. Entre as reivindicações está a garantia de equipamentos adequados ao trabalho. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, para falar sobre essa situação da SESM, está aqui ao meu lado o Victor Luciano. Ele é delegado sindical do Sintesp. Victor, como é que está essa situação toda da greve? Bom, na verdade a gente está construindo ainda o movimento paredista. A gente tem uma audiência amanhã com a secretária de saúde. E onde a gente pretende pontuar algumas coisas que são essenciais para que os dois programas não parem. Tanto o programa de endemias que trabalha com a Dengue, quanto o programa de estratégia de saúde da família. Olha, amanhã às 10 horas teremos uma reunião, sendo que mesmo ainda não conversando com a secretária de saúde, o edital de convocação para a greve já foi pago. Nós iremos esperar oito dias para a assembleia que vai ocorrer no dia 20 desse mês. E se nada ocorrer de ganho para o servidor, provavelmente a gente volta a entrar no momento de greve no dia 24 por tempo indeterminado. No caso de greve, como é que ficaria o atendimento à população? Bom, na verdade o atendimento da população já se faz precariamente há dois anos, quase dois anos e três meses. Tanto no governo antigo do Duceomar, quanto na continuidade agora no governo do Zenaldo. Nós temos aí os agentes de combate a endemias quase que parados na sua totalidade, exercendo a função tem cerca de 20 a 30%. Como nós, ambas as categorias, não gozam do tal do EPI, que é o equipamento de proteção individual completo e de qualidade, no início dessa gestão todinha, a maioria dos trabalhadores estão trabalhando dentro das possibilidades reais, fazendo um trabalho administrativo ou um trabalho pela metade, não na sua excelência como preconiza o Ministério da Saúde. Agora você estava me explicando que vocês já fizeram duas greves e não conseguiram as reivindicações. Quais são as reivindicações dessa possibilidade? Bom, na verdade nós já sentamos três vezes com o próprio prefeito, tudo avançou na hora da mesa, mas nada foi concreto. Só para vocês terem uma ideia, de 19 itens que a gente reivindica, foi atendido apenas um, há quase um ano. Quando a gente entra no estado de greve, é que não tem mais negociação, a gente já estourou todas as possibilidades de diálogo administrativo. Então, essa é a responsabilidade agora da Prefeitura, e dá uma resposta salutar para o servidor, para que ele devolva para a população, na forma de um trabalho feito com excelência e de qualidade. Victor, muito obrigada por suas informações. Lembrando que a greve pode ou não acontecer, dependendo do acordo com o governo municipal. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Ministério da Pesca e Aquicultura estabeleceu regras para o transporte do caranguejo Ussá, nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. As medidas têm o objetivo de garantir a sustentabilidade extrativista da espécie nas regiões Norte e Nordeste. Com a nova legislação, a carga de caranguejo deverá ser transportada em caixas plásticas vazadas, forradas com espuma de acolchamento, embebida de água doce. A instrução normativa resolve um problema histórico de desperdício e mortalidade dos caranguejos devido ao transporte inadequado. E nós vamos voltar com a Larissa Cristina, que está com Carlos Correia Santos, que está falando sobre literatura, música e teatro. Larissa. Marcos, a gente volta logo conhecendo um pouco mais, Carlos, esse teu novo projeto, que é o Livro de Notas. Fala para a gente no que ele se baseia. O Livro de Notas é um projeto no qual eu persigo o minimalismo. A gente fez shows muito bons no ano passado pelo VersiVox, mas com massas instrumentais muito grandes e a minha preocupação é sempre a palavra. Então, eu vou apostar num formato mais minimalista, com poucos instrumentos e com mais destaque a palavra. E nesse projeto eu vou falar sobre a minha história, sobre o que me influencia, como eu comecei a escrever. E é um encontro construído para ser apresentado em lugares menores, para o público ficar pertinho, e também para ser levado para as escolas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que o VersiVox vai gratuitamente para as escolas públicas. Basta entrar em contato e a gente agenda, e a gente leva isso para os alunos tomarem conhecimento que o contato com o poema não é enfadonho, não é chato, é alguma coisa viva. Eu sempre digo viva a poesia, porque a poesia é viva. Então, o Livro de Notas é isso, é o VersiVox mais intimista. Carlos, e você falava que o VersiVox vai até as escolas. Mas é interessante que, além do público em geral, você está regimentando um público e são os estudantes de literatura mesmo, estudantes de letras. É importante. Os estudantes de letras, os professores de letras, são para mim os grandes parceiros da minha carreira. São desde sempre os mais fiéis espectadores dos meus trabalhos, que eu chamo e estão sempre comigo, até porque tem a ver com o universo temático do estudo deles. Então, eu sempre, inclusive, agradeço muito as turmas de letras que mantêm contato comigo, viramos amigos, e é interessante porque o estudante de letra, de forma geral, tem a ideia de que o poeta é um ser muito distante, que já não vive mais e que não está mais entre nós. E eu vou mostrando que não, que somos amigos, trocamos, aprendo muito com eles também e faço muito trabalho inspirado neles. Agora, Carlos, você também tem um trabalho muito interessante relacionado às mídias sociais. Você consegue postar programetes para também incentivar isso, mostrar cultura paraense? Primeiro porque, assim, eu acho engraçado, as pessoas dizem a mídia social vai afastar as pessoas da leitura e da escrita. É um grande tolice, porque você precisa escrever e ler para estar na mídia social. Tudo bem que a gente tem aí os problemas do uso da linguagem, mas eu sou um hard user, como se diz, do Facebook e do Twitter, porque lá a gente troca e a gente está em contato direto. Então, eu tenho na página do VersiVox alguns experimentos, como um programete que eu chamo programete Vox, no qual eu entrevisto personalidades que fazem trabalhos que você, de primeira, não entende que tem a ver com poesia, mas tem. A nossa primeira convidada foi a dona Onete, que é uma poeta cabocla, e a gente foi lá, conversou com ela, é um programete de 16 minutos. Os clipes são postados lá, clipes de apresentações, clipes experimentais, e é um canal de troca, que as pessoas interagem, compartilham. Eu gosto muito. Carlos, vamos ouvir mais um pouco agora, principalmente do livro de notas, já que ficou esse novo trabalho, essa curiosidade. Eu vou mostrar para vocês uma parceria minha com um poeta maravilhoso chamado Tiago Azevedo, que me mandou esse poema e ficou assim. Quero a liberdade, lutar contra quem dita as regras desta ciranda mascarada de esperança. Quero a correnteza, fruir na luz da poesia. E ao passo dessas ondas, quero voz de artista. Quero deixar-me no vazio que explode Em tantas palavras ocais de despedida Uma inundação de mim esquecida À beira de qualquer precipício pedindo sacrifício E quem poderá dizer que sou Como um rio que vai louco E um dia volta outro Pego minha mala cheia de metáforas E doces desejos Que penso em segredo Tiago Azevedo É um poema do Tiago que a gente trouxe para a pegada do Versivox Meu agradecimento, inclusive, ao Tiago Para a gente finalizar, só para que você deixe seus contatos A gente sabe que muita gente sempre quer procurar o Versivox Como é que encontra? Facebook, é só botar lá facebook.com.br barra Versivox Tem meu perfil pessoal também Será uma alegria adicionar todo mundo Curtam lá a página do Versivox Muito obrigado à TV Nazaré Sempre por abrir esse espaço para nós A gente que agradece você E deseja uma boa sorte nesse novo trabalho Marcos, é com você Obrigado, Carlos Obrigado, Larissa Um estudo apontou que 150 casas Distribuídas em quatro ilhas No arquipélago próximo de Macapá, no Amapá Correm o risco de desaparecer Por causa da força do rio Amazonas O estudo afirma que a intensidade da maré Está causando o desmoronamento dos barrancos E das residências no local E classificou como emergencial A necessidade de relocação dos moradores Para uma região mais segura O desmoronamento da costa das ilhas Não ocorre por causa do nível do rio Mas pelo aumento da velocidade da maré Que atualmente está em 40 km por hora E agora vamos com a previsão do tempo Em Curuçá, no nordeste paraense O tempo fica nublado A temperatura mínima é de 20 E a máxima é de 32 graus O final de semana vai ser encoberto E com pancadas de chuva em Santana, no Amapá A mínima é de 23 graus E a máxima chega a 30 E em Parintins, no Amazonas O tempo fica também encoberto A mínima é de 23 E a máxima pode chegar a 33 graus E agora vamos falar sobre educação Professores efetivos da Secretaria de Educação do Pará Podem se inscrever até o dia 2 de março Para o processo seletivo interno do Projeto Pará Programa de defasagem, idade, ano Serão selecionados 212 professores Mediadores do ensino fundamental E 336 professores do ensino médio As inscrições são gratuitas E podem ser feitas no site da Seduc E para participar é necessário ser professor Do quadro efetivo da Secretaria de Educação As crianças e adolescentes da Fundação Curro Velho Que participam de diversas oficinas Vão apresentar o resultado de suas atividades No próximo dia 22, nas ruas de Belém A repórter Patrícia Nascimento Foi conhecer um pouco do trabalho realizado na instituição Os adereços e carros alegóricos São confeccionados com materiais reaproveitados Este chapéu foi feito com chapa de raio-x O piso do carro com o verso de embalagens de biscoito Até este equipamento para cortar esponja Foi confeccionado aqui Também com material reutilizado Dentro desse processo artístico Nós recebemos muita doação de material Que é caixinha de leite Garfa de refrigerante Vasilhame de shampoo Hidratante Tampinhas Este ano a gente recebeu uma grande quantidade De doação de chapas de raio-x Então o grande barato é Descobrir o que é que eu posso O que é que esse material Pode ser transformado como elemento artístico Cênico E principalmente nesse exercício do carnaval Das crias do Corvo Velho O tema deste ano Criança, o espetáculo da terra Aqui elas são protagonistas Paula tem 16 anos Já participa das oficinas de música Há bastante tempo E agora ganhou o posto de chefe de bateria A primeira mulher a assumir a função Uma responsabilidade muito grande Quando eu tive a notícia De que eu ia ser chefe de bateria Porque no começo fiquei meio que nervosa Em dúvida se eu ia conseguir Mas a gente tem o apoio De todo o pessoal aí Que ajudam a gente O mestre Muca que me treinou E estão aí Eu gosto muito do que eu estou fazendo Eu já tocava antes Eu sempre toquei na verdade Aí ele veio com essa proposta Eu estou há 4 anos na fundação já O carnaval das crias do Corvo Velho Já existe há 22 anos É um carnaval que a gente trata De questões sociais De cidadania, de meio ambiente E este ano a gente está tratando Um tema que reflete a criança Que é o maior espetáculo da Terra Então todo esse universo Que permeia o universo da criança E aí vem o universo fantástico A realidade, a estrutura familiar Só na bateria São 160 integrantes Quando a gente está na vinha É muita emoção A gente brinca A gente faz tudo aqui Aqui tem várias oficinas Que para quem quiser Pode se inscrever de graça Aí a gente não fica muito tempo na rua A gente vem para cá A história das crias do Corvo Velho Se mistura com a história Da própria fundação Há 22 anos Meninos e meninas Participam de oficinas de música Dança, teatro e artes plásticas Atualmente 520 crianças e adolescentes Participam das atividades Joyce começou a frequentar as oficinas Aos 5 anos E atualmente ajuda Ao lado de sua mãe A confeccionar as fantasias Começou como baiana Comecei no carnaval Porque são 3 eventos Que tem durante o ano Carnaval Festa junina E o alto de natal Comecei no carnaval como baiana Em seguida Eu fui para passista Passei na comissão de frente E fui para porta bandeira Hoje em dia Estou confeccionando A roupa que um dia me serviu E estou fazendo isso Para servir as outras crianças Que estão fazendo parte do carnaval Márcia acompanha os 3 filhos Que participam das oficinas Na bateria O meu menor Começou agora Agora ele tem 8 anos Mas desde pequeno Meu mais velho tem 15 anos Ele sai Sempre E a senhora gosta Que eles participam? Com certeza Com certeza Que eu incentivo para eles O principal alvo São os pais São os exemplos Dessas crianças Porque se elas não tiverem Esse exemplo Dentro de casa Que não é só um exercício da escola Não é só aqui Na Fundação Curro Velho É um exercício Na verdade Que a gente traz de casa Esse olhar Na verdade Ele deve ser despertado Dentro de casa Para que ele aconteça Nos outros espaços A gente costuma falar Que mais importante Que o resultado Que o desfile É o processo Que eles possam vivenciar A troca de informação Entre eles Por isso A gente recebe crianças Não só da comunidade Próxima do Curro Velho A gente recebe crianças De toda a região metropolitana Porque a gente entende Que essa troca de informação Entre eles Que vem de diferentes escolas Diferentes informações Diferentes séries Isso é importante para eles E o desfile da escola de samba Crias do Curro Velho Acontecerá no dia 22 A partir das 8h30 da manhã Com saída da Praça Brasil Até a Fundação Curro Velho No bairro do Telégrafo Em Belém Se você não tem uma programação Para este final de semana Então acompanhe A Agenda Cultural A noite de hoje Vai ser animada Na orla da Estação das Docas O grupo Itaguari Promete muita animação E regionalismo Na orla do Armazém 3 A apresentação Tem entrada franca E começa às 6h da tarde O Miriti É a matéria-prima Que dá forma Aos elementos Que compõem A primeira exposição De 2014 No Mangal das Garças Guarais e Garças Uma revoada No Armazém do Tempo A visitação é gratuita E segue até o dia 28 de fevereiro A Federação Estadual De Teatro Apresenta o projeto Circuito Teatral BR-316 Com uma coletânea De 6 espetáculos Que vão circular Pelos municípios De Belém Benevides Castanhal E Santa Luzia do Pará A mostra Inicia amanhã No Teatro Valdemar Henrique E hoje é sexta-feira Dia de Música Aqui no Nazaré Notícias E uma cantora Paraense Está entrando em cena Natália Matos É arquiteta Mas resolveu Largar a carreira Para seguir A paixão pela música A repórter Larissa Cristina Conversou com a cantora Sobre o lançamento Do seu primeiro CD Marcos O CD da Natália Matos Já estará disponível Para o público No próximo mês de abril Ele foi gravado No segundo semestre Do ano passado Natália O que o público Pode esperar Desse teu primeiro trabalho É uma identidade Da Natália Matos É uma identidade sim A gente sempre tenta Colocar no trabalho Um pouco do que A gente é E do que se sente no momento Eu acho que esse Trabalho é um espelho Do meu momento atual Que é um espelho Que mostra o tempo Que eu resolvi escolher a música Como profissão Faz pouco tempo Que eu virei cantora Faz um ano e meio Que eu voltei para Belém Para isso E ano passado Eu pude gravar Meu primeiro disco Que reflete Um pouco das minhas raízes E ao mesmo tempo Tem referências musicais Do lugar onde eu vivi Que foi São Paulo Vivi a minha adolescência E o início da idade adulta lá E voltei para cá Acho que para buscar Um pouco das minhas raízes De volta Me abastecer um pouco Disso Desse clima Dessa temperatura Cortina de contas O disco fez Da primeira música São 11 faixas delas As três são minhas Quase todas são inéditas Menos a primeira Que é o single Que a gente já lançou Que é do Kiko Dinucci Com Douglas Germano Eles já gravaram E este pranto é meu Que é uma música do Pinho O resto é tudo inédita E eu tive o prazer De poder ir atrás Dos compositores Que eu admiro Como Ronaldo Silva Vi muitas coisas novas Que ele tem produzido Dona Onete Passei uma tarde memorável Na casa dela Ouvindo as coisas dela Para poder escolher A música que eu queria Para o disco Que eu achava Que compunha melhor Ivar Hot Almizinho Gabriel Também com quem eu trabalhei Preciso de você Como de água 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 Te quero tanto E até agora Nada 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 Preciso de você Como de água 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 E o disco tem uma grande surpresa Que foi pra mim No meio das gravações Eu conheci o Zé Cabaleiro Que estava tendo um disco infantil dele Produzido pelo Guilherme Castrupe Que é o mesmo produtor do meu E convidei ele pra cantar comigo Uma música da Dona Onete Que está no disco Então a única participação de voz Que tem é dele Agora Natália A gente está bem na reta final Já do lançamento desse trabalho Como é que estão as expectativas Principalmente as suas Para lançar esse trabalho aqui em Belém As expectativas são muitas Minhas E de quem já está Dando uma olhada A gente lançou o primeiro single Para que as curiosidades Comecem a ser aguçadas Eu espero realmente Sinceramente Que essa verdade Que eu tento trazer no disco E que as músicas escolhidas O repertório Os arranjos Toquem o coração de todo mundo Quem quiser conhecer um pouco mais Do teu trabalho Assistiu aqui o nosso bate-papo Ficou um pouquinho curioso Pode baixar a música Já está disponível online Mas também onde encontra a Natália Onde ela faz show Onde encontra esse trabalho Domingo agora Eu canto com a Dona Onete Minha primeira vez que eu vou cantar com ela A gente vai cantar Eu vou participar do show dela Que vai ser no Mormaço Às 8 horas E dia 8 de março Dia das Mulheres Eu faço um show Em homenagem a Elis Regina No Sesc Boulevard Natália Eu agradeço a sua entrevista Foi um prazer lhe conhecer E você que gostou Do Nazaré Notícias de hoje E quiser acompanhar As nossas reportagens Inclusive este bate-papo Pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Lá você vai conferir Todos os vídeos E a todos Um ótimo final de semana A gente se encontra Na próxima segunda-feira Até lá Pra que cortina Se a lua é tão grande Me chama Pra que Eu quero deitar Revirada na cama E deixar O sangue descer Pra cabeça Nesse instante Madrugoso e sol Pra que cortina Se a lua é tão grande Me chama Pra que Eu quero deitar Revirada na cama E deixar O sangue descer Pra cabeça Nesse instante Madrugoso e sol Trocar olhar Este candido brilho E te ver sorrir Deixar a prata Da tua presença Me possuir Sair descalça Na areia do mar Anoitecendo Em qualquer lugar Ganhar teu brilho No rosto E me enfeitiçar Atrás da dobra Do mundo O lar Na pele Eu sofro De incendiar Me deixa Leve Me leva Deixar a prata Do mundo E me leva